Um milhão de pessoas tiveram doenças relacionadas à falta de saneamento básico em três anos. E os tratamentos desses pacientes custaram mais de dois bilhões de reais ao Sistema Único de Saúde. Em um país onde 44% das pessoas não têm acesso à rede de esgoto e 16% estão sem água tratada, os efeitos na saúde custam caro, no bolso e na vida das pessoas. Segundo a Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, de 2021 a 2023, as doenças relacionadas à falta de saneamento causaram 330 mil internações por ano, que levaram a 70 mil óbitos em média. Isso corresponde a quase 11% das mortes de internados no período. O custo chega a 740 milhões de reais por ano. 75% da população brasileira que não tem esgoto vive com até um salário mínimo per capita. São pessoas pretas e pardas e, infelizmente, crianças. As crianças no Brasil, até 14 anos, têm um nível de atendimento menor. Então, não é somente despesa em saúde, não é somente onerar o SUS com doenças que poderiam ser revertidas, evitadas, mas é também prejudicar justamente a população mais vulnerável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada real investido em saneamento economiza quatro engastos na saúde. O Brasil tem como meta universalizar o acesso à água e esgoto até 2030. O estudo estima que isso pode gerar uma economia de 25 bilhões de reais para o sistema de saúde nos próximos 16 anos. O que é necessário é que a sociedade siga desenvolvendo projetos, siga estabelecendo parcerias e que a sociedade fiscalize esses resultados também. Porque não basta disponibilizar recurso, não basta ter um investimento se não tiver um resultado na ponta.